A gente viu que, quando a gente escolhe uma base, dois vetores que não estão alinhados, isso cria uma correspondência, uma bijeção entre os vetores e os pares ordenados de R2. Cada vetor tem um par ordenado e cada par ordenado tem um vetor. Isso é como uma chave para identificar vetores a pares ordenados. Mas é mais do que isso, porque vetores podem ser somados e pares ordenados também. E essa bijeção garante que, quando eu pego o vetor U, que tem o par ordenado U1, U2, e o vetor V, que tem o par ordenado V1, V2, então o vetor U mais V vai ter o par ordenado U1 mais V1, U2 mais V2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui, vou lá para fora para explicar isso melhor. Agora eu estou aqui, vou botar meus óculos para enxergar de perto. E vamos fazer o seguinte, a gente pega o plano, e vamos começar introduzindo uma base, E1 e E2. E vamos botar um par de eixos também para ficar mais fácil de enxergar o que eu quero mostrar. Na verdade, eu vou até tirar o E1 e o E2 para eles não ficarem atrapalhando. É só para saber que eles foram os responsáveis por existirem esses eixos. Então vamos apagar eles. Agora, pega um vetor U. O vetor U tem suas coordenadas, são os números o 1 e o 2. Se eu mexer nesse vetor U, vou mexendo esses segmentos, o 1 e o 2 que dão as coordenadas de U, não mudam. Vou trazer o U aqui de volta para a origem. E agora vamos colocar um outro vetor V. O V também vai ter suas coordenadas. Olha lá as coordenadas do V. Que também se movem quando eu movo o V. Mas continuam sempre do mesmo tamanho. Então, se eu for somar U com V, eu coloco aqui direitinho o V na pontinha do U e as coordenadas se somam. Agora, eu vou ter o vetor que vai ser o U mais V. Repara, as coordenadas de U mais V são exatamente as coordenadas de U mais as coordenadas de V. E não importa o que pode ser. As coordenadas de V podem ficar negativas. Sempre dá a soma. Isso é que significa esse isomorfismo. Quer dizer que as coordenadas de U mais V são as coordenadas de U com as coordenadas de V. Isso é mais do que uma simples bijeção. Quer dizer que a bijeção preserva as operações. Aliás, também é verdade para a multiplicação por escalar. Isso eu vou deixar para você porque é meio fácil, né?